Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, 8 horas e 5 minutinhos, horário oficial de Brasília. Vamos chegando até a sua casa, é o Sorrindo pra Vida. Bom dia aos nossos ouvintes da rede Canção Nova de Rádio. Sou eu, Paula Guimarães, missionária da Canção Nova, junto com essa equipe linda do Sorrindo pra Vida e você. Vamos fazer acontecer esse programa que acontece também com a sua participação, viu? Deus fala conosco através do seu testemunho. Daqui a pouquinho você vai poder participar com a gente. Fique ligadinho, tá certo? Quando você manda o seu testemunho aqui pra nós, faz toda a diferença, faz toda a diferença mesmo. Já vou começando o programa de hoje dizendo isso. Hoje é sexta-feira, iniciamos um acampamento muito especial pra história da Canção Nova, que é o acampamento para músicos. Músicos do Brasil inteiro estão vindo pra cá, né? Ministros da música católica, mais do que cantores, compositores, artistas, que eles são, né? Vocês são. Vocês são ministros da palavra, ministros da música de Deus, nos leva pra Deus. Então, sejam muito bem-vindos quem está a caminho. Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, amava esse evento. Pediu a Santa Cecília, padroeira dos músicos, hoje é dia de Santa Cecília, que Deus concedesse a ele, se fosse pra evangelização, o dom da música. E que presente nós ganhamos, né? Que presente que o Brasil ganhou esse legado musical do Padre Jonas. Porque eu me lembro, na minha infância, só tinha Padre Jonas e Padre Zezinho, né? E a gente é muito agradecido a Deus por esses homens que marcaram a nossa história, que com sua música, com seu talento, com a sua arte, nos levou pra mais perto de Deus. Padre Jonas, no dia de hoje, a gente também quer homenagear o Senhor e todos os músicos que estão vindo, tá bom? Para o acampamento. E que também aqueles que não vão poder estar em Cachoeira Paulista, que é onde é o local de eventos, tá? Vamos acompanhar pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. O que conseguimos, vamos transmitir pra você. Mas é claro, quem conseguir aqui presencialmente faz toda a diferença, né? Tem as atividades aqui paralelas. Um abraço pra equipe que está toda envolvida pra fazer acontecer esse evento. Quando eu cheguei aqui no estúdio, já fiquei muito feliz de encontrar um irmão querido que faz parte da história da Canção Nova. E hoje eu descobri que é a primeira vez ele aqui no Sorrindo pra Vida. Meu querido irmão Luiz Carvalho, gente. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia, Paula. Bom dia a todos vocês. Uma alegria enorme estar estreando nesse programa, né? Um programa que, quando eu fui convidado, conversando com o produtor, ele disse assim, olha, é um programa muito bacana. Eu disse, eu sei, eu assisto. E ele disse assim, e você vai ter esse momento e tal, não sei o quê. Eu disse, olha, eu quero muito pedir a Deus uma graça, que é a graça de cooperar com o meu talento, com a minha arte, com o meu dom, porque eu sei que muitas pessoas no Brasil inteiro têm esse momento como seu momento de espiritualidade. É. Então eu sei que a música, assim como dentro da missa, na liturgia, ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar. E o Luiz, gente... Olha só, não são 40 dias, nós estamos falando de 40 anos de história. E hoje a gente pode também partilhar desse seu dom. Deus te abençoe, viu? Amém. Amém. Deus te abençoe muito, muito, muito. O Maestro Sapo vai fazer companhia pra você. Bom dia, Maestro. Uma honra, né? Maravilha, a honra é minha, a honra é minha. Então, o dia de hoje, o Paulo de Santa Cecília, eu me lembro de quando eu era criança, que meu pai fez uma banda, né? Era eu, meu irmão, uma irmã minha e mais uns amigos meus. E ele colocou o nome na banda de Banda Santa Cecília. Olha só. Só que como criança eu não entendi o porquê. Então, depois que eu fui entender o porquê da Banda Santa Cecília. Lá em São Vicente de Minas, mas faz tempo. Faz tempo. Santa Cecília é padroeira dos músicos. Padroeira dos músicos. Hoje eu vi, eu estava vindo, escutando o jornal no rádio hoje, hoje é o dia do músico, o dia do músico, todo mundo falando, não, hoje não é o dia do músico, hoje é o dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos. Ah, vamos pedir a intercessão dela. Luiz, a gente serve um cafézinho, você prefere ou depois, ou nem gosta de café? Não, pode ser. Pode, a gente já vai servir. Esse café aqui, famoso, né, Val? Vou recebendo a Val com carinho. É o café da padaria Vovó Josefa, aqui, em homenagem ao nosso padre Jonas, é a mãe do padre Jonas, então, em homenagem a ela, nós batizamos, né? O pessoal batizou a padaria de Vovó Josefa. Bom dia, Val. Bom dia, o café vai chegar aí pra você. O café vai chegar? Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos, você da família Canção Nova, que reza com a gente nesta manhã de sexta-feira, hoje, literalmente. Todos os dias nós somos Canção Nova, mas hoje nós estamos entoando este cântico novo que brota do coração do homem e da mulher que vive uma vida nova, uma vida no Espírito Santo. Então, que o Espírito Santo já esteja ao nosso redor. Bom dia pro Luiz Carvalho, gente. Bebinho querido, né? O sapo diz, acha que eu bebi, Val. Não, sapo. Bebinho, mas não foi café. Acabou de servir o café. Eu olhei pro sapo e falei assim, eu pus café pra você? Ele falou assim, fez assim pra mim. Aí eu falei assim, tô doida, ou com sono. Aí ele falou, não, ó, bebeu. Ó, no camarim eu só vi a Paula tomando café. Gente, eu tomei café. Só se colocaram alguma coisa de café. Vou levar lá pra Val. Estava batizado o café. Olha, eu acho que não. Inclusive, eu insisti, porque eu vi que a Paula estava meio com sono. Obrigada, Paula. Falei, gente, dêem café pra Paula. A caneca tava ali perto de mim. Falei, alguém põe o café ali pra Paula. Mas enfim, gente, você já tomou o seu café? Eu sei que tem muita gente que nos acompanha no horário alternativo, né? Então um abraço pra você que nos acompanha à noite, na madrugada, na reprise. Você que está acompanhando no CN Plans, no horário que é melhor pra você também. Então seja muitíssimo bem-vindo. Eu já estou a postos. Estou prontinha pra te acolher e pra te receber. Então, por gentileza, entre em contato conosco. O nosso e-mail é sorrindopravida.com Sorrindopravida.com Esse é o nosso e-mail pra você estar interagindo, pra você deixar seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. Inclusive, se você não quer ser identificado. Agora, se você já pode ser identificado, se os feitos do Senhor em sua vida podem ser publicados, vá lá no Instagram, arroba sorrindopravida.cn. Além das nossas contas pessoais, você também pode participar ali, arroba sorrindopravida.cn. Estou aguardando também sua presença e a sua participação. Paula, eu fui vendo aqui, sei que você já tem recadinhos, mas eu fui percebendo o tamanho do comprometimento do povo de Deus. Acabei de abrir uma cartinha aqui, pedi a Aline. Aline, se tiver uma tesoura, traz pra mim. Abrir agora a cartinha. É que às vezes a gente vai abrir com a mão, né? E tá com a cola. Essa tava com cola. E acaba rasgando, né? Eu cortei duas vezes pra poder tirar a cola. Por isso mesmo, eu prefiro com a tesoura. E ela deixou aqui, eu falei, meu Deus, primeiro, só pra não perder a piada, ela endereçou a portaria do Sorrindo Pra Vida. Portaria? Nossa, amor, realmente, realmente, a gente recebe você na porta da Canção Nova todo dia. Colocou a portaria do Sorrindo Pra Vida em São Paulo, capital, na Canção Nova. Deixou desse jeitinho. E a nossa irmã em Cristo, ela diz assim, amados, sou a Rita Gregório Diniz. Estou escrevendo para esclarecer, olha o comprometimento, Paula, para esclarecer que fui sócia da Canção Nova nos anos de 97 até os anos 2000. Ou seja, faz um tempinho, né? Ela diz, mas depois disso, houve alguns imprevistos e eu não consegui mais fazer as contribuições. No momento, eu estou contribuindo mensalmente via o Pix, desde o julho desse ano. Mas agora, eu estou enviando o meu contato e eu espero que alguém entre em contato comigo pra eu legalizar a minha sociedade com vocês. Nossa! Novamente, olha só que bacana. Ela diz, tenho um filho especial e conto com as orações de vocês. Abraços. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. Ela entendeu direitinho, ela colocou, quero, estou entrando em contato para legalizar a minha sociedade novamente. Desde 2000, ela voltou a contribuir conosco em julho desse ano e deixou essa cartinha. Ô Rita, muito obrigada. Fiquei assim, edificada com o teu comprometimento. Vou deixar com os responsáveis lá do Clube da Evangelização. Levando a sério, né? Levando a sério. E é bonito. E com responsabilidade a nossa missão de evangelizar. E tem muita gente como a Rita, que é sócio no coração já há muitos anos, mas ainda não legalizou. Ah, é verdade. Não é nem legalizar, é oficializar. E oficializar a sua relação com a Canção Nova. Porque essa palavra sócio, ela é muito bonita, porque ela tem a ver com associar-se, estar ligado, fazer parte, não é? Então, o que é você ser um sócio evangelizador junto da Canção Nova? É que na empreitada da evangelização, no serviço do Evangelho, você está associado, está unido à Canção Nova. A Canção Nova não faz sem você e você não faz sem a Canção Nova. E muitos há tempos, há anos, já tomaram essa decisão de participarem desta obra e ajudam, e ajudam todos os meses. Mas, olha, é muito importante quando você faz como a Rita e oficializa a sua presença junto à Canção Nova. Porque não só a sua contribuição financeira, mas o seu nome traz respaldo para esta obra, você sabia? Tem muitas movimentações que a Canção Nova não teria conseguido fazer, como empréstimos, pagamentos de certas dívidas, financiamentos, se não fosse pela quantidade de sócios inscritos, cujos nomes estão ali, e até para os bancos, é também uma segurança, não é? Então, a sua presença oficial, ela oferece uma coisa que vai além de dinheiro. Oferece crédito. Crédito. Credibilidade. Isso é muito bonito. Então, Rita, Deus te abençoe, que bom que você, olha, pegou firme aí, para ser oficializada como sócia nesse dia de hoje, e que o seu testemunho anime a muitos. Vamos anotar aí a palavra? Vamos anotar, já estou pegando aqui, boa sexta-feira, Márcio, para você. Para você também, chegou o fim de semana, né? Graças a Deus, sextou, né, para muita gente. Opa! Márcio, você perdeu um pedacinho? Que o sapo está falando que eu acho que eu bebi hoje. Ah, o sapo acha. Ele acha que eu bebi. Obrigado, obrigado, obrigado. E a Val atestou, eu bebi café. Só café, gente. Gente, a Paula, ela não bebe álcool, eu sou testemunha disso. Eu não gosto mesmo, gente. Mas o café, penso eu, tem o mesmo efeito sobre ela, porque eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. É que nem aquela passagem da Bíblia, não são nem nove horas ainda e já estão todos em briga. Eu me briga essa palavra. Luiz está entrando no time do mar. E ontem, eu ainda falei para a Rose, falei, hoje, meu amor, a Paula estava assim, imbatível. Ela estava fora da casinha. Isso, ontem? Ontem. Uma atrás da outra. As pessoas que acompanham o Sorrido para a Vida me abraçam, falam assim, não deixe esses meninos pegarem no teu pé. A família não está pegando no pé, não. Eu estou defendendo. Até falei que era um café, não foi, sapo? É isso, eu falei para a filha, a Apoliana, eu falei, Apoliana, você sabe que a sua mãe tem um parafuso solto, né? Um sapo! Um! Apoliana! Falei! Apoliana! A própria filha! Gente, não é verdade. Gente, vocês são queridos. Mas vamos lá, olha, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10, para você marcar aí na sua Bíblia. 1 a 10. É bom a gente começar a nossa manhã assim, de maneira alegre, né, gente? Leve, leve. De brincadeiras, leve, se divertindo. Para você que está começando agora, acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida, nós estamos nessa bancada juntos já há vários anos. Vários. E isso nos confere essa liberdade, né, para a gente poder brincar. E não é só aqui não, viu? Fora nos bastidores também, no decorrer do dia a dia. E o combinado é não perdermos o amigo nem a piada. Ontem, inclusive, eu encontrei um vídeo em que a Paula andava com a sombrinha pela rua. Terrível! Mandou no grupo do WhatsApp do Sorrindo para a Vida, está vendo? Ele não me pega no pé, só dentro do Sorrindo. Depois a Paula vai postar nas redes sociais dela para você. A mulher estava com o guarda-chuva fechado, gente, andando na chuva assim. Vocês conseguem identificar? Eu perguntei para o grupo aqui, todo mundo de costas, né? Eu perguntei, vocês conseguem achar a Paula aqui no vídeo? É verdade. O guarda-chuva é fechado. Depois a Paula posta lá nas redes sociais dela para você ver. Ô Luiz, fica tranquilo que é só amizade mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Eu marquei já. Aproveitando em seja, Luiz, seja bem-vindo. Há quantos anos, hein, meu irmão? Muito obrigado. O senhor está proibido de desaparecer de novo desse jeito. Eu digo amém, tá certo? Tomo posse dessa graça, porque é uma graça grande demais estar aqui. Você é muito bem-vindo, é muito querido. Eu fico muito feliz de ter. Começamos agora o acampamento de músicos, né? Hoje, dia de Santa Cecília. Aí, Luiz Carvalho... Carvalho. Carvalho. Vocês entenderam? Vou fazer uma pergunta. Vocês ouviram o meu ouvido? Mata, pezinho. O Luiz. O rapaz fica anos sem vir aqui quando vem ofendido pela Paula. Agora eu entendi. Ele veio prestigiar, Márcio. Veio abrir esse acampamento. Como é que é o nome dele? Luiz Carvalho. Ah, tá. E ele veio prestigiar a abertura oficial desse acampamento do nosso querido... Queridos músicos, né? O Brasil inteiro está vindo pra cá e a gente está aguardando vocês, tá bom? Ô, Val, mas tem gente querendo participar aqui hoje, né? Vamos dar espaço pra esse povo. Vamos dar espaço pro povo de Deus. Dei um sinalzinho ali pra Aline. Eu falei, Aline, já faz a POC que agora a bancada está completa. E já coloca ali pra gente, pra que você lá no Instagram já consiga partilhar, né? Dei o endereço no Instagram, não tinha a foto do programa de hoje. Mas agora já tem. Aliás, dá uns segundinhos pra Aline, tá beleza? E a gente já coloca ali pra você, pra você curtir, compartilhar, marcar com os nossos amigos. Enquanto isso, no Direct você já vai participando. E também no e-mail. Enquanto isso também, eu quero trazer aqui, gente, lembrancinhas. A Rita que deixou o recadinho para a portaria. Eu também tenho esse aqui pra vocês, tá assim, olha. Bom dia, bancada linda do Sorrindo pra Vida. Bom dia. Sou a patinha de Fortaleza. Pode ser que a gente a encontre aqui, viu? Sou a conterrânea, viu, Luiz? Olha aí. Patinha lá de Fortaleza. Ela é uma belezinha. A Paula pode se recordar dela. Porque ela faz um movimento, Paula, já há muitos anos. Que é o Dia da Beleza, lá na frente da missão, em Fortaleza. Querida demais. Muitas casas de missão foi também acontecendo. Aquele dia onde as mulheres vão. E várias mulheres que têm esse talento da beleza, de cortar o cabelo, de fazer a unha, se reúnem nas nossas frentes de missão. E todo o corte, tudo aquilo que é feito é também direcionado para a evangelização. Além da convivência, né, gente? Porque mulher reunida no Senhor é uma benção. E ela disse assim, olha, vim de Fortaleza e trouxe comigo esses mimos. São produtos da Laís Conrado Cosméticos. Uma das distribuidoras que doam seus produtos no Dia da Beleza. É tão já parte do contexto e do dia a dia da frente de missão em Fortaleza. Se não me engano, uma vez por mês acontece o Dia da Beleza. Então até as distribuidoras de cosméticos contribuem doando nesse dia. E ela disse, a Laís Conrado nos ajuda desde o início dessa missão, pois sabe o quanto é importante o trabalho da evangelização da Canção Nova. Então eles fizeram questão de trazer. Como o Dia da Beleza é para a mulher, Paula? O meu já está vazio, porque eu já até usei meu olhinho. Ai, que belezinha. Ela mandou, então. Ela mandou para a gente. Esse é o seu, viu, Paula? Viu, Paula? Paula. Paula. Obrigada, obrigada. Luiz, como você veio, você é de Fortaleza, para a sua esposa com todo o carinho. Hoje eu vou levar a presbite. Olha isso aqui, hein? Chegou no dia bom aqui. Olha a gentileza. Para, menino. Isso é maravilhoso. O Sábio, a Silvana merece para o Dia da Beleza dela. Ô, Silvana, a Iota está chegando. Ah, Laís Conrado. Ô, Márcio, você foi salvo. Eu fui. Porque para os 25 anos de casado, está aqui um presente para você dar para a Rosemarie. Muito obrigado. Olha aqui que maravilha. E mulher adora isso aqui, viu, gente? Não, é verdade? Antifreeze de cabelo e olhinho. E olhinho. Muito obrigado pelo carinho. Olha a generosidade do povo cearense. Não é? Ela é bom demais. Luiz, olha que providência. Nesse dia, você aqui conosco. Mas em nome da Comunidade Canção Nova, nós agradecemos a Laís Conrado, toda a equipe dela, mas também a Fatinha, que é voluntária há anos. Sabe aqueles amigos, meus irmãos, assim, que estão na missão conosco para o que der e vier? Fatinha, com toda a família dela, tem esse empenho juntamente com as outras que trabalham também. Então, nosso abraço à missão de Fortaleza, à Fatinha, a toda a equipe da Laís Conrado. Mas isso eu quero estender a todas as nossas frentes de missão. E fica a dica. Da mesma forma como o Márcio pegou o exemplo da Rita, que desde o ano 2000, ela não estava oficialmente como sócia, mas desde julho começou pelo Pix a contribuir, talvez tem muitas pessoas que podem doar o seu talento. A gente sempre menciona quem doa para o artesanato, quem faz uma pintura para ajudar no bazar, mas talvez o talento seja esse. Eu sei cortar cabelo, eu sei fazer unha, eu sei fazer uma escova, eu vou oferecer isso também em prol da evangelização. Ou como a Laís, olha, eu sou uma dona de uma loja de produtos, de cosméticos e ajudo dessa forma. Então, meus irmãos, a todos vocês que direto ou indiretamente contribuem com a Canção Nova, nosso abraço, mas acima de tudo, nossas orações hoje e sempre. Combinado assim? Combinado assim. Os maridos, quando verem as esposas, vão louvar a Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela generosidade, né? A todos que ajudam a Canção Nova. Inclusive, a Canção Nova, ela luta também para que essa evangelização chegue longe, chegue a mais corações. Eu queria convidar você, aquele convite diário do Sorrindo para a Vida, para você visitar a nossa loja. A loja da Canção Nova. Loja.cancionova.com Márcio, ainda estamos na pré-Black Friday, vai chegar o dia da Black, mas nós temos seleção de materiais com até 60% de desconto, vai até o dia 27, pessoal, precisa aproveitar. E tem lá pré-Black Livros Canção Nova, categoria de livros com 10% de desconto. Tem assim, muita coisa linda, muitos autores que podem fazer a diferença na vida, na sua vida, na vida de quem você ama. Vai dar presente de Natal? Por que não dar um produto que pode mudar a vida de alguém? Pois é, concordo. É bom dar presentes que fazem bem às pessoas, né? Às vezes a gente ganha alguma coisa que não tem, assim, muita utilidade, ou às vezes nem é muito, não tem a ver com a gente, né? Ou às vezes a gente ganha coisas até que fazem mal, gente. E precisamos ter cuidado com isso, né? Às vezes você recebe uma ou outra coisa que você precisa realmente abençoar e perguntar a Deus se deve entrar na sua casa. Você já teve essa impressão? Eu não tive essa impressão, não. Eu já tive essa certeza. Então, dar coisas que possam trazer a presença de Deus para junto de uma família, ou levar aquela família para junto de Deus, é um dos presentes mais preciosos que nós podemos dar. Porque esse nosso empenho na evangelização, e até digo a você, do meu empenho pessoal nessa escrita de livros. Uma vez eu ouvi uma frase de Dom Bosco, um santo contemporâneo nosso. Um santo maravilhoso, de grande expressão. E Dom Bosco, ele dizia o seguinte, que quem dá um livro de presente, um livro cristão, ainda que no coração da pessoa que o recebeu, com esse presente você desperte, ainda que seja uma pequena luz, um bom pensamento. Você fez grande coisa diante de Deus. Pode procurar, entre os ditos de Dom Bosco. Porque tudo que às vezes a pessoa está precisando para poder se achegar a Deus, é aquela palavra. Então, dá uma olhada, já que o tempo está propício, para que você possa fazer isso, dar esse presente. Você sabe que tem livro novo? Uns dez dias, mais ou menos. Chegou o livro inédito. Fica livre do teu mal. Tive a alegria de escrever esse livro e compartilhar com você tantas coisas maravilhosas e libertadoras que eu fui descobrindo no decorrer da minha caminhada. Coisas que fizeram muito bem para mim e muito bem para as pessoas pelas quais eu tive a oportunidade de orar ou aconselhar. Sabe, não é simplesmente conselhos, mas são intervenções divinas na vida da gente. Verdadeiramente manifestação da força do Espírito Santo. Então, é um bom presente para você se dar ou para dar a alguém. E ao povo de São Paulo, eu aproveito e faço um convite, porque no dia 26 de novembro, então agora, próxima terça-feira, às 19 horas, estarei ali na Paulista, Avenida Paulista, 2073 o número, na Livraria Drummond. É só você guardar o nome da livraria, saber que é na Paulista, aí fica fácil, não é? Livraria Drummond, na Avenida Paulista, número 2073. Fui convidado pela livraria para poder fazer o lançamento deste livro lá. Mas mais para poder encontrar as pessoas, lhes dar um abraço, trocar uma palavrinha, receber os seus pedidos de oração, recolher esses testemunhos que sempre tem nas partilhas. Não é poder dedicar o seu livro, se você quiser, para isso que também estarei lá, para dedicar o seu livro, para tirarmos uma foto, registrarmos o nosso encontro. Então fica aí para você o convite, anote na sua agenda, dia 26 de novembro, às 19 horas, na Livraria Drummond, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, no número 2073. Está certo? Pronto, combinado. Combinado. Todo mundo já adquirindo, graças a Deus, eu tenho ali o resultado da loja Canção Nova, envolvendo as saídas dos nossos estoques. E graças a Deus, esse livro, muita gente querendo dar de presente para si mesmo, dar de presente para a família. Tenho certeza que você não vai se arrepender, né? A gente já tem a experiência dos livros do Márcio aqui, o quanto fazem bem para nós. Fica livre do teu mal. Está aí com a marca da editora Canção Nova. Canção Nova, direitos autorais doados pelo Márcio Mendes para a evangelização. Gente, que é a primeira coisa que a gente faz aqui, depois que escreve um livro, é com carinho mesmo, de coração, com muito prazer, com gratidão a Deus, a gente entrega todos os direitos autorais à Canção Nova, a nossa comunidade e à Fundação João Paulo II, para manter tudo isso. A comunidade Canção Nova e também o sistema de comunicação. Está certo, então? Eu tive a graça de ter essa experiência que você tem, Márcio, né? Porque eu fiz uma pregação e providencialmente essa pregação, ela foi transmitida pela TV Canção Nova. E teve, assim, uma audiência muito grande. E as pessoas me falaram, né? Luiz, olha, o pessoal teve uma resposta muito boa e tal. E aí me veio a inspiração, eu escrevi um livro, se chama Ministrando a Música, e eu fiz a mesma coisa. Porque eu tenho uma gratidão tão grande pela Canção Nova, por todo o bem que ela me fez e faz, que eu cheguei aqui para a editora e disse, olha, eu tenho esse livro escrito, vocês analisem, vejam o que vocês acham. E eles gostaram. Eu disse, bom, já que vocês gostaram, eu quero doar esse livro para a Canção Nova, para o projeto da Minha Almas. E foi, na época, lançado, né? Vendeu muitos exemplares, graças a Deus. E até hoje, eu tive agora, há um mês atrás, nos Estados Unidos, cheguei lá, tinha uma moça que veio com um livro. Eu disse, você tem uma relíquia na sua. Então, é algo muito bom, né? A gente pode partilhar essa graça, né? A nossa experiência, aquilo que a gente tem, a gente pode colocar a serviço do povo de Deus. E mais ainda, a gente coloca à disposição para que uma obra como a Canção Nova, ela cresça e ela floresça. Isso é muito bom, né? É maravilhoso. Eu confirmo completamente todas as palavras de vocês, né? Agora é o momento da gente, vem Black Friday, o que você vai comprar? Compre um produto de evangelização, compre um produto aqui, evangeliza você, né? Evangeliza, vestindo... Eu fui num evento da Canção Nova lá em Fortaleza, e eu fui com uma camisa do Sagrado Coração de Jesus. E depois, na hora do intervalo, eu fui pegar meu carro. E eu passei assim, tinha umas pessoas assim num bar. E eu achei interessante que um senhor levantou e falou assim, muito interessante, né? Eu vendo aqui o senhor, vem da igreja, ele falou assim, vem da igreja, e eu aqui de manhã já estou bebendo. Aí eu disse assim, olha, já estou bebendo. Eu disse, olha, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, ali vai ser até mais tarde. Então, se o senhor quiser, o senhor pode fechar a sua conta, e ir para lá, porque Deus tem uma palavra para o senhor lá, e a gente vai estar lhe aguardando com o coração aberto. E você vê, foi uma camiseta que chamou... Uma camiseta, estava passando, aí fui para o carro. Isso que você falou, né? É uma palavra, é um momento, é uma graça, você não pode desperdiçar. Gente, isso que o Luiz está falando é uma coisa maravilhosa, para você ter ideia, né? Do que é uma camiseta de evangelização. Eu estava fazendo o caminho, aquela peregrinação, os caminhos de São Paulo. Sim. E um senhor inglês, entendeu o que estava numa de nossas camisetas. Entendeu. Com esforço, pegando tradução. Esse homem, ele ficou tão apaixonado pelo que ele leu, porque ele queria comprar a camiseta que estava no corpo. Que você estava usando. É. Ele queria tirar a dele e trocar. Não dava, né? Por muitas razões, não dava. Mas ele queria pagar, ele queria trocar, ele queria aquela camiseta de qualquer maneira. E eu vi que ele ficou frustrado, coitado. Porque ele não pôde levar aquela camiseta com ele. Mas pela beleza, não é? E pela palavra. Sim. Há palavras que tocam profundamente. E olha, há uma inspiração, há uma unção, que às vezes ultrapassa até a barreira da língua. Sim. Não é? Como foi nesse caso. Então, de verdade, pense muito bem nisso. Porque hoje nós temos a oportunidade de evangelizar por muitos meios. E temos que nos perguntar, até quando teremos? E enquanto nós temos essa chance, nós devemos fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Isso mesmo. Isso sempre com muita responsabilidade. Sim. Não é? Porque a gente sabe que tem pessoas que são destemperadas, às vezes, nas suas compras. E consumismo, gente. É consumismo no meio pagão e no meio cristão. E leva pessoas, às vezes, a um endividamento. Não, isso não. Não, isso não. Mas quando a gente tem condições de fazer uma compra e a gente enxerga dentro das nossas possibilidades a chance de se vestir com uma palavra de fé ou de presentear alguém com algo que vai realmente tocar o coração daquela pessoa, fazer com que ela pense ou até mesmo indicar para ela um caminho, corrigir uma situação que ela está vivendo, a gente não pode desperdiçar essa chance. E eu estava pensando enquanto vocês falavam qual é esse poder que tem uma frase, às vezes, em uma camiseta. Todas as camisetas da Canção Nova são palavras de Deus. Ou orações. É, ou orações. É o próprio Deus. É o próprio Deus chegando no coração das pessoas. Então, já escolha a sua aí. Entre... Paula, me conta qual é a loja. Loja.cancionnova.com Você também tem a central de atendimento à sua disposição. 12-318-626-00 Aproveite a Black. Tem recadinho aí, Ivão? Tem recadinho, porque na verdade eu quero trazer o testemunho da Graça de Deus. Opa, esse é um recadão. Cadarço. Esse aí é imperdível. É o de Deus para nós nesse momento. Então, quero agradecer a todos que já estão participando aqui com a gente. Gente, muitíssimo obrigada a você que está principalmente pelo e-mail sorrindopravida.com E já deixando a sua participação. Esse é bem curtinho. Eu sei que a hora vai adiantar. Ela ficou muito sucinta, cirúrgica na partilha dela. Ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Cleonice. Quero dizer que eu sou um milagre de Jesus. E a TV Canção Nova é uma bênção em nossas vidas. O programa Sorrindo para a Vida é o que me fez permanecer católica. Durante um tratamento de uma enfermidade gravíssima, eu fui desenganada pelos médicos. E todos os dias eu assistia o Sorrindo para a Vida. E a cada um de vocês, com uma palavra de fé, iam me fortalecendo. Quero agradecer porque as pregações eram cirúrgicas dentro de mim. Muitas vezes, o Márcio... Não, em uma das vezes, o Márcio disse assim, Minha filha, não desanime, porque para Deus nada é impossível. E essa palavra me fez prosseguir. Teve outras palavras maravilhosas de todos vocês, mas eu fiz esta experiência. Deus me curou. Para a honra e glória do nome de Jesus, os médicos que diziam que não havia jeito, hoje eu posso dizer, eu sou um milagre. Estou indo para o Osana Brasil com a graça de Deus para celebrar esta vitória. Vamos ensinar para o Luís, porque ela escreveu aqui, viu? Ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É gente querida, né? Gente amada, você vê o bem que a Canção Nova faz, né? Eu confirmo isso. A Canção Nova é uma graça de Deus, uma bênção de Deus, consagrada a Deus, para que Ele se manifeste. E que poder tem a palavra de Deus, meus irmãos? Ela não disse aqui o que é que ela estava vivendo, mas ela disse, doença gravíssima e eu fui desenganada pelos médicos. Ela colocou no plural, Márcio. Então, muito provavelmente, essa mulher com uma situação gravíssima, não passou por um médico só. Ela fez questão de dizer, desenganada pelos médicos. Então, vários diagnósticos. Vários diagnósticos. Ela falou de todas as pregações que acompanhava todos os dias, mas num dia, ela, desenganada, você desanima, né gente? É tipo assim, tratamento paleotivo. Numa palavra, numa pregação, minha filha, não desanime, porque para Deus nada é impossível. E ela experimentou a cura, está vindo aqui celebrar essa vitória. Gente, isso não tem preço. Não tem. Que palavra? Manda para mim, que faz o testemunho. Que palavra é essa? Gente, ela não é a exceção. Essa mulher é a regra. Essa mulher é a regra. A palavra de Deus, ela devolve a vida. Por uma palavra de Deus, Lázaro, que estava morto, sepultado e já fedendo de podre, saiu do sepulcro totalmente restaurado e vivo. Uma palavra de Jesus, Lázaro, vem para fora. Uma palavra de Jesus, foi o que deu título a esse livro, a uma mulher que estava encorvada há 18 anos, por uma opressão espiritual. Não era um problema de coluna. Não era um problema de coluna. Era uma opressão espiritual. Porque Jesus curou doenças. E ele dizia, ele curou o cegueira, ele curou o homem da mão seca, ele curou o paralítico. Em nenhuma dessas situações, ele associou isso ao demônio. Mas houve enfermidades e situações em que expulso o demônio, a pessoa ficou curada. E Jesus, com uma palavra, dizendo àquela mulher, fica livre do teu mal. E aquele mal não somente se retirou dela, como ela se endireitou. Uma palavra de Deus, acreditada e assumida na vida da gente. E perseverada, não se esqueça dessa última. Segredo. Pode conseguir qualquer impossível. Então nesse dia de hoje, não desanime. Tá certo? Eu creio, eu creio. É que a gente às vezes pensa do nosso jeito, né? Dos homens. Os homens não tem palavra. Não. Quando é o Senhor, quando é o Senhor, a palavra dEle pode curar, pode salvar. Pra Ele nada é impossível. Pra nós, muitas situações são impossíveis, mas pra Deus não. Vamos a uma palavra de uma experiência de um santo. Sempre nos ajuda, né? Você tira foto, marca o Sorrindo Pra Vida aí. Chegou a hora da frase do dia no programa. Dai-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. Vou repetir pra mim e pra você. Dai-me uma alma santa, Senhor, que mantenha diante dos meus olhos tudo o que é bom e puro. São Tomas Mó, rogai por nós. Vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo e que já nos prepare, prepare a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso coração. Para acolhermos essa palavra e que ela frutifique na vida de cada um de nós. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui, mais uma vez. O Espírito, o Espírito de Deus está nesse lugar. Assuma isso, cante junto conosco. O Espírito de Deus está aqui, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim. Toca a minha mente e o meu coração, enche minha vida com o teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 10. Mas por causa desse testemunho, que fala sobre essa questão do desânimo, de não desanimar. E, sobretudo, é uma palavra que ela trouxe aqui agora. Eu ouvi esse testemunho agora, junto com você. Ouvimos ao mesmo tempo. Uma coisa que muito me marcou foi quando ela disse, graças à Canção Nova, eu permaneci católica. Porque, gente, nós não temos ideia do impacto que é um momento negativo na vida da gente. Uma notícia angostiante, desesperadora que a gente recebe. Desalentadora, que tira de nós uma perspectiva de futuro. Quando você está desenganado pelos médicos. Ou seja, o médico não permite a você que se iluda, que se engane, por isso desenganado. Ele traz para você uma verdade terrível. De que você vai morrer e não tem como escapar. Ou de que aquela situação dramática que você vive é irreversível. Que a doença não tem cura, que você vai ter que caminhar com ela. É difícil demais. Tem uma página aqui, um capítulo, página 90. Outro dia eu dizia para você sobre ladrões de felicidade. Que tem coisas que roubam a alegria da gente. Que roubam a felicidade da gente. Sobretudo palavras. Muitas dessas palavras são ditas dentro de casa. Quando não é a palavra da violência, da crítica negativa, da agressão. Às vezes é aquela triste e gelada palavra do silêncio. Da indiferença, de ignorar o... Isso também é uma comunicação. Isso também é uma palavra. É uma palavra não dita. Tem gente que fala pelos olhos. E com aquele olhar esvazia a outra pessoa. Tira a alegria. Às vezes a pessoa chega em casa toda alegria. Porque ela aconteceu uma coisa boa. E ela quer compartilhar. E às vezes aquele ânimo que ela traz desanima... Desanima não. Irrita aquela família. Porque eles estão acostumados com a infelicidade. Não com a felicidade. Então a felicidade de alguém os irrita. E o que a pessoa faz? Ignora, despreza, olha. Com aquele olhar que mata. Preste atenção. Que muitas vezes nós tomamos... Topamos no dia a dia com esses ladrões de felicidade. E que difícil. Aí diz aqui na página 90. É provável... Falando aqui de Jairo. Com a sua filha que morreu. Enquanto esperava Jesus chegar. É provável que Jairo tenha se sentido roubado. Quando aquela mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Fez Jesus gastar um tempo. Do qual nem ele nem a sua filha dispunha. Aquela mulher. Procurando uma resposta para a própria necessidade. Arrancou aparentemente de Jairo. A única chance que ele tinha da filha dele não morrer. Você imagina como foi para aquele homem ouvir a notícia. Ele angustiado, esperando Jesus. Jesus conversando com aquela mulher que estava contando o testemunho dela. Que há 12 anos ela tinha essa hemorragia. E que ela imaginou que tocando no Senhor ela ficaria curada. E realmente ficou. E conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco chega o empregado do Jairo e diz. Pode esquecer. Desiste. Olha a palavra. Desiste. Agora é tarde demais. Porque sua filha morreu. Então. Você tem ideia do que Jairo sentiu nesta hora? É um misto de dor e de raiva gente. Porque Jairo tinha acabado de testemunhar um milagre. Aquele milagre diante dos olhos de Jairo. Confirmavam para ele que ele tinha feito a coisa certa. Que ele tinha buscado a pessoa que poderia salvar a filha dele. E agora por causa daquela demora. A filha dele havia morrido. Você não tenha dúvidas. De que esta palavra golpeou a esperança de Jairo. Mas golpeou com toda a força. Talvez algo semelhante tenha acontecido com você. E tenha roubado as suas oportunidades. E aí você até falou. Dediquei dezenas de anos a esse homem. E agora ele foi embora. Quantas mulheres vivem isso, hein? Ou o marido, né? Desperdicei ao lado dela. Os melhores anos da minha vida. Os meus melhores dias. E agora o que eu faço diante da ingratidão desta pessoa? Essa pessoa que viveu comigo. Agora se tornou para mim a pior adversária. O pior adversário. O pior inimigo. Essa pessoa com a qual eu confraternizei. Que sentamos à mesa juntos. Que rimos juntos. Que nos abraçamos. Que chamamos de amigo. Agora essa pessoa se pôs contra mim. Aqueles que convivem conosco. Não tem ideia. De como as decisões deles impactam a nossa vida. Um filho não tem ideia de como a decisão dele impacta a vida dos pais. A esposa não tem ideia. Não tem ideia de como uma escolha que ela faz impacta a vida do marido. O marido não tem ideia. Você imagina, assim, muito longe. Mas você não tem ideia do que uma decisão sua faz com a sua esposa. Faz com seus pais. Faz com seus filhos. Então, aqueles que convivem conosco não tem ideia. De como as decisões deles impactam a nossa vida. Nem imaginam que muitas vezes arrancam de nós. E pode ser que o que aconteceu com você no passado. Levou a você a dizer algo assim. Dediquei a minha vida. Suei a minha camisa. Para deixar aos meus filhos um amparo material. Mas veio alguém e destruiu tudo. Veio um desvorso e destruiu tudo. Veio um bandido e destruiu tudo. Veio uma falência por causa da irresponsabilidade de alguém. E destruiu tudo. Veio alguém que fez ali algo errado legalmente. E isso custou com multas, com juros. Tudo que foram anos e anos e anos de serviço. E roubou de você até um futuro de tranquilidade material que você tinha sonhado para os seus filhos. A história de Jairo se repete em cada um de nós. Toda vez que depois de um grande sofrimento. Olha, presta atenção. A história dele se repete em cada um de nós. Quando depois de um grande sofrimento. Alguém chega trazendo o recado de que vai ficar ainda pior. A tentação, inclusive, usa gente que tem proximidade conosco para nos desencorajar. Você está pegando aqui o detalhe? Gente, isso aqui é maravilhoso. Esse ensinamento que eu aprendi. Porque eu não sabia isso. Eu aprendi e poder dividir isso com os outros. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu repito a você. A história se repete toda vez que depois de um grande sofrimento. Alguém chega trazendo o recado de que vai ficar ainda pior. E a tentação, inclusive, usa gente que tem proximidade conosco para nos desencorajar. É o colega. É a amiga. É o parente. Às vezes o pai. Às vezes a mãe. A mãe. E até o cônjuge. Como foi o caso da mulher de Jó. Que chega para Jó para dizer para ele. Não adianta mais você buscar socorro. Você está desenganado, né? Você está desenganado. Não adianta mais você buscar socorro. Deixa isso para lá. É um caso perdido. Não há nada que você possa fazer. Porque está lá em Jó, capítulo 2, versículo 9. Você ainda persiste em ser uma pessoa íntegra, diz a mulher dele para Jó. Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Será que alguém... Será que não tem alguém dizendo a você? Pare de rezar. Deixe de ir para a igreja. Pare com esse grupo de oração. Você está se iludindo com essa coisa de fé. Desista. Largue esse casamento. Ignore seu filho. Ah, esse seu sonho nunca vai se realizar. Tudo isso não passa de uma causa perdida. Mas vem Jesus e cochicha em seu ouvido. Como cochichou no ouvido da mulher desse testemunho. Ela não se identificou ou não se identificou? Ela se identificou com Cleonice. Cleonice? Isso. Como Jesus cochichou através da TV Canção Nova no ouvido da Cleonice. E disse para ela. Não tenha medo. Não desanime. Tudo é possível. Para quem tem fé. Creia somente. Foi ou não foi a mesma palavra de Jesus para o Jairo? Mesma palavra. Não tenha medo. Creia somente. O medo de perder o marido destruiu muitos matrimônios. Você sabia? Ou seja. Antes que você me deixe, eu deixo você. Que triste. O resultado acabou por ser o mesmo a perda. É a dura realidade de gente que se sabota. Tem marido que se sabota. E aqui, olha. É uma coisa importante para você que é esposa. Saber. E sobretudo você que vive se perguntando. Por que seu marido não abre a boca. Que seu marido não fala. Que o seu marido fora de casa é tão solto. Mas quando chega dentro de casa. Ele se retrai. Ele é uma pessoa que tem muita dificuldade. De falar o que ele pensa. O que ele sente. E quando fala ele explode. Escuta. É dura a realidade de gente que se sabota. Tem marido que se sabota. Por causa de um passado de maus relacionamentos. Com a mãe. Com as irmãs. Com as amigas. Que culpa tenho eu? Você esposa pode perguntar. Culpa nenhuma. Você tem a realidade de um marido ferido. Que as vezes nem sabe o que é. Nem sabe esse bloqueio que traz. E que se não buscar em Deus. A sua cura. E libertar-se disso. Vai morrer desse jeito. Né? E um coração carregado de medos. Ah. E um coração carregado de medos. E ressentimentos. Acaba por viver relacionamentos superficiais. Repito. Um coração carregado de medos. E de ressentimentos. Acaba por viver relacionamentos superficiais. Nenhum relacionamento será profundo. Quando ao menos uma. Quando ao menos. Um dos dois. Vive com medo de se machucar. Repito. Nenhum relacionamento será profundo. Quando ao menos um dos dois. Vive com medo de se machucar. Pode ser a esposa. Pode ser o marido. Pode ser quem for. É por isso que nós precisamos de cura interior. E ótimo que venha calhar certinho com esta palavra. Lucas 17. Versículos do 1 ao 10. Diz assim. Jesus disse aos seus discípulos. É inevitável que ocorram escândalos. Mas ai daquele que os provoca. Seria melhor para ele ser atirado ao mar. Com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Do que fazer cair um só desses pequenos. Cuidado portanto. Se o teu irmão pecar. Repreende-o. Se ele se arrepender. Perdoa-lhe. Se pecar contra ti sete vezes num só dia. E sete vezes vier a ti. Dizendo. Estou arrependido. Perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor. Senhor aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu. Se tivesseis fé. Mesmo pequena como um grão de mostarda. Poderias dizer a esta moreira. Arranca-te daqui. E planta-te no mar. E ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um servo. Que trabalha a terra. Ou cuida dos animais. Quando ele volta da roça. Vai dizer a ele. Vem. Vem depressa para a mesa. Não dirá antes. Prepara-me o jantar. Arruma-te. E serve-me. Enquanto eu como e bebo. Depois disso. Tu poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer o servo. Que fez o que lhe havia mandado. Assim também vós. Quando tiveres feito tudo o que vos mandaram. Dizei. Somos simples servos. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. A grande pergunta que fica. Você ouvindo ali o trechinho deste livro. Fica livre do teu mal. A grande pergunta é. O que fazer com essas palavras que nós escutamos. O que fazer com essas situações que chegam a nós. É justamente isso. O que a palavra de Deus vai nos ensinando. Que nesse livro nós vamos aprofundando. É esse caminho de libertação com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que fazer. Há outras coisas. Mas uma das coisas que nós precisamos fazer. Para nos libertar. É arrancar o rancor de dentro do nosso coração. Essa palavra que você ouviu pode parecer muito dura. Jesus disse aos seus discípulos. É inevitável que ocorra escândalos. Mas aí daquele que os provoca. Seria melhor para ele ser atirado no mar com uma pedra de moinho. Amarrado ao pescoço. Do que fazer cair um só desses pequenos. Cuidado portanto. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso aqui eu vou te dizer. Às vezes arde, às vezes amarga na boca. Perdoar quem a gente... Não é que a gente sente. Quem a gente sabe que não merece o nosso perdão. E às vezes a pessoa não merece o seu perdão. Não merece. Porque olha, a verdade é que nos liberta. Não adianta a gente ficar contando historinha da carochinha. Jogando pano por cima. A pessoa não merece o perdão. Mas Jesus não perguntou para a gente. Se a pessoa merece ou não merece. O que foi que ele disse? Se a pessoa se arrependeu. Mesmo que ela não mereça. Porque o que ela fez foi grave. Perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes num só dia? No mesmo dia. Sete vezes. E sete vezes ela vier a ti dizendo. Você imagina. A pessoa divide o seu dia por sete. Seria mais ou menos de duas em duas horas. Essa pessoa viria ao seu encontro. O tempo que você está acordado. De duas em duas horas. A pessoa viria ao seu encontro dizendo. Me perdoa. Porque ela fez. Você perdoa. Ela fez de novo. Ela vem e pede perdão. Jesus diz. Se ela vier a ti sete vezes num dia. Dizendo estou arrependido. Perdoa-lhe. Não sou eu. Não é você. Quem vai julgar o coração da pessoa. É Deus. A minha parte. A sua parte. É dar o perdão. Para que esse veneno não entre em nós. E para que essa pessoa que errou. Tenha a possibilidade de uma redenção. Porque o nosso testemunho. De perdão. Faz ferver os miolos. Da pessoa que a gente perdoa. Você sabia? Diz a palavra de Deus. Paga o mal com o bem. E você estará amontoando carvões em brasa. Sobre a cabeça desta pessoa. Porque. A pessoa não consegue entender. Ferve os miolos da pessoa. Faz com que ela se questione. E talvez seja esse o caminho pelo qual Deus escolheu. Libertar essa pessoa. E converter esta pessoa. Usando você como um instrumento de perdão na vida dela. Agora veja como é terrível o contrário. Por que esta palavra fala de escândalo? Porque é um escândalo. Um cristão não perdoar um escândalo. Porque o meu pecado mereceu a morte para mim. E Jesus não tinha nenhuma obrigação. De me perdoar. Todo o perdão que eu recebi de Deus. Para uma pena que era mortal. Foi gratuito. Ele fez isso por mim e comigo. Generosamente. E se o Senhor assim me perdoou. Não deveria eu também perdoar o meu irmão? Os cristãos. Meus queridos irmãos. São da turma do perdão. Nós não somos da turma do ódio. Nós não somos da turma da acusação. Nós não somos da turma da condenação. Nós somos da turma do perdão. E as vezes tem situações que ferem a gente. Que entristecem a gente. E que naturalmente a gente tomaria partido. Eu estou fazendo o exercício. De viver a palavra de Deus. De não me preocupar com coisa alguma. Porque o Senhor é Senhor de todas as situações. Ele está à frente de todas as coisas. E muitas vezes quando a gente toma partido. A gente comete injustiças. Sobretudo em situações que não nos envolvem. E nós precisamos regar essas situações. Todas com o perdão. Não julgar. Não condenar. Perdoar. Eu sei que tem gente que escuta isso. Dá até um nó na tripa. Mas você pode escolher o caminho contrário. Se você escolher o caminho contrário. Você vai entender. Que o que você está vivendo hoje. Vai ser fichinha. Perto do que te espera pela frente. De tristeza. De angústia. Corta o mal pela raiz. Corta o mal. Deixe. Que a maldade fica com quem gosta de ser mal. Não pega a maldade para você não. Não retribui a maldade. Porque não vai funcionar para você. Deixe a vingança com os vingativos. Retire-se. Retire-se. Desses conflitos que não servem para nada. A não ser para escandalizar as pessoas. E levar os outros à perdição. Olha, muitas pessoas se riem. Quando veem pessoas de Deus se batendo uma com a outra. O demônio gargalha quando ele vê que ele conseguiu colocar irmão contra irmão. Que não seja assim na sua casa. Que não seja assim na sua família. Tem gente torcendo para o seu casamento não dar certo. Tem gente, olha, fazendo de tudo para poder você e o seu marido, você e a sua esposa se separarem. Por que você acha que as notícias chegam toda hora? Por que você acha que ficam sempre atiçando? A torcida contra é grande. Não, não deixe que o mal entre na sua casa não. De jeito nenhum. A falta de perdão, gente, faz mal e leva para o mal. Perdoa. Você não perde nada e ganha muito. Porque quando a gente perdoa. Veja, a gente perdoa porque alguém já fez algo de ruim contra nós, não fez? Já foi feito. Já foi feito. Já foi roubado, já foi tirado, já foi destruído. O leite já foi derramado. Agora o que você pode é se lambuzar com essa situação ou sair dela. Sai. A falta de perdão faz mal para você. Porque a falta de perdão amarra você nessa situação que você está odiando. Sai disso. Não confunda perdão com reconciliação. Porque o perdão faz a gente libertar a pessoa. A reconciliação faz a gente voltar a andar junto com ela. Você não tem obrigação de andar junto com uma pessoa que está indo para o caminho errado e que está fazendo mal a você. Mas o perdão. Não tem conversa. A gente precisa dar. Até para você se libertar da outra pessoa. Imagine o seguinte. Que você está algemado a alguém. É o que acontece quando você não perdoa. Essa pessoa cai e ela te puxa. Aonde você vai, você leva ela com você. Você entra no banheiro, ela entra junto. Você vai para uma festa, você carrega o desgraçado junto. Corta essa algema, abre essa algema. Se liberta. O perdão desliga isso. Até para outra pessoa poder caminhar, fazer o caminho dela. Enquanto você não perdoar, você vai levá-la com você em todos os lugares que você for. Na sua mente, no seu coração. E ela vai com você. Então o perdão, a falta de perdão faz mal. E arrasta para o mal. Primeiro porque é um mau exemplo. É um contra-testemunho. É um escândalo. Olha, eu fico me perguntando quando a gente vê certos grupos religiosos. Não vou ficar dando nomes não. Mas você, certos grupos religiosos. Que às vezes a pessoa não tem ideia do que esses grupos vivem. E entra. A pergunta é, será que a pessoa teria entrado? Se ela tivesse visto, como é que aquelas pessoas se comportam? Como é que elas vivem entre elas? E outras veem. Às vezes o rapazinho tem vocação para ser padre. Mas quando ele vê o que acontece no seminário, naquele seminário, né? Porque não é assim, o seminário em si. Mas pode acontecer que num seminário as coisas não estejam bem. Ele olha e diz o quê? Aqui de jeito nenhum. E o pior. Ele não só pode não entrar como ele pode perder a vocação. E não só. Aquele escândalo pode fazer o contrário do que aconteceu nesse testemunho. Que esse testemunho que nós ouvimos, ela disse, o que eu acompanhei pela TV cancional fez com que eu continuasse católica. E às vezes o que a pessoa vê faz com que ela deixe de ser católica. Jesus diz, ai de quem provocar esse escândalo. É impossível que não haja escândalo. Mas ai de quem provocar esse escândalo e tirar de Deus uma pessoa. Gente, é um escândalo quando, por causa de orgulho e egoísmo, marido e mulher destroem o ninho de amor onde vivem seus filhos. Olha as consequências nos filhos. A revolta, a tristeza, a depressão, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, desvios sexuais, repulsa contra o casamento, rebeldia, ódio, tentativas de suicídio. Diga pra mim se esse não é o mapa de muitos jovens depois que a sua família foi destruída, que a sua família se rompeu. Você está entendendo? Que a falta de perdão leva ao mal? Primeiro porque é um contratestemunho, como eu disse pra vocês, escandaliza. Desanima a pessoa das coisas boas da vida. E segundo porque pode levar o outro ao desânimo e ao desespero. Fui pregar num lugar e uma senhora, Luiz, me pegou num intervalo e ela tinha uma conversa estranha, meu Deus do céu. Olhando aqui, eu vi que ela foi lá, não para o encontro, ela foi lá pra falar comigo, porque ela viu um cartaz de divulgação daquele encontro que eu estava pregando. E o tema do encontro gerou identidade com o que ela estava vivendo. Só que a pessoa não era católica nem era cristã. E ali ela começou a me contar o que aconteceu com ela. Ela era casada com um marido muito reto, um homem muito bom, um homem muito justo, um homem muito honesto, um homem que honrava a família, o próprio nome, que tinha pavor de enganar as pessoas. Sabe essas pessoas, a moda antiga? Era o marido dela. E numa única vez, e ela me disse que foi realmente isso, uma única vez, uma única situação, ele se envolveu com uma moça. O que ficou dando em cima dele, ele se envolveu com ela e teve um relacionamento sexual. Esse homem ficou tão comido de remorso, que não foi ninguém que foi fazer fofoca, não foi a menina, não foi alguém que viu, não foi a esposa que descobriu. Ele procurou a esposa e disse, no momento de fraqueza, essa moça estava dando em cima de mim, eu acabei me envolvendo com ela, tive uma relação com ela. Eu traí você e você tem todo o direito de não viver mais comigo, eu estou te contando a verdade e eu estou disposto a sair de casa, deixar você com tudo e continuar ajudando você no que você precisar, porque o erro foi meu. Uma palavra sua e eu vou embora de casa. E ela decidiu, ela me contando, ela decidiu que ele ficasse. E aí ela começou a me contar as consequências, que ele foi ficando entristecido, que ele foi se apagando, que ele foi ficando doente e que agora ele estava quase morrendo. Ela me contou, já depois de dezenas de anos, que agora ele estava assim, se caminhando para a morte, por isso ela veio pedir oração. E eu perguntei a senhora, tem filhos? Os filhos o odeiam, o filho o odeia, a filha não quer vê-lo. E aí a gente vai rezar pela pessoa, tem coisas que a pessoa conta, tem coisas que Deus nos mostra. Rapaz, a hora que eu estava rezando pela mulher, eu parei a oração na hora. Virei para ela e disse para ela, a senhora está matando seu marido. Ela tomou um susto, ela não esperava. Falei, porque a senhora não deixou ele ir embora. Mas com esse jeito melancólico, triste da senhora aqui, isso não é aqui que a senhora veio não, a senhora não está triste por causa dele não. A senhora vestiu essa capa a vida inteira. Todos os dias a senhora jogou no rosto do seu marido o que ele fez, porque a senhora nunca mais se permitiu ser alegre. E os seus filhos estão com ódio dele por causa da senhora. A senhora incitou, ela foi ficando desarmada, desarmada. Por fim, ela mostrou, tirou a capa e disse que era isso mesmo. Eu falei, pois então, a senhora saiba que esse homem está minguando, porque ele não teve oportunidade de recomeçar. A senhora não liberou ele, mas ao mesmo tempo a senhora o manteve nessa condição. E ela ficou, cara, sabe quando a pessoa fica com ódio do que ouviu de você? Sim. Mas ela não foi embora, porque ela sabia que era verdade. E ela terminou dizendo para mim assim, o que é que eu faço? A senhora vai voltar na sua casa, a senhora vai sentar com o seu marido, a senhora vai confessar o que a senhora fez. E a senhora vai dizer que eu perdoa. Aí ela torceu o nariz, tá bom. Aí a senhora vai ligar para os seus filhos. Não vou fazer isso, a senhora vai fazer. A senhora não veio me pedir uma opinião, um conselho. A senhora vai ligar para os seus filhos, a senhora vai chamar os seus filhos e vai falar para eles perdoarem o pai. Não, eles não vão perdoar, porque não sei o que. Eu falei, a senhora não está entendendo. A senhora vai mandar eles perdoarem. Porque a senhora criou essa situação, dona. A senhora vai chamar a sua filha e vai dizer para ela, o marido é meu, quem foi traída fui eu. Ele é seu pai, você deve a ele respeito e você vai perdoá-lo. E ela vai conversar e a senhora vai dizer, é para você perdoar o seu pai. Do contrário, a senhora pode ter certeza, ele vai responder por aquilo que ele fez, mas a senhora também vai responder por aquilo que a senhora fez. Porque a falta de perdão pode levar o outro ao desânimo e ao desespero. Então, se o teu irmão pecar, corrija-o. Corrige a pessoa. E se se arrepender, perdoa-lhe. Só que nós estamos numa sociedade muito frágil. Muito frágil, gente. E a gente vê os reflexos dessa sociedade, inclusive dentro dos nossos grupos religiosos, inclusive dentro da Canção Nova, a gente vê isso. Porque na época em que eu entrei na Canção Nova, nós sentávamos e nós corrigimos o outro, ele gostando ou não. A pessoa errou. Quando a pessoa ia fazer a fofoca, o formador ouvia, porque às vezes o outro precisava desabafar. Muitas vezes esse formador, inclusive era o Padre Jonas, porque era uma comunidade bem pequena, ainda naquela época. E ele dizia, você vai procurar a pessoa, você vai conversar com ela, você vai corrigi-la com caridade e vai fazer as pazes com ela. Agora não. Qual é o tempo que nós vivemos? Como a pessoa não tem a coragem de se confrontar e corrigir o outro, ela atira as pedras pelas costas. Márcio, desde que você começou a falar, tem algo que está me inquietando, eu acho que entra bem dentro do que você está falando, que é algo velado e que é uma moda hoje muito grande, que é o tal do cancelamento. Cancelamento, é isso mesmo. Você não chega para o outro, não corrige, não se reconcilia, faz de conta que perdoou, mas você ignora. Você mata a pessoa. Mata a pessoa. Percela a pessoa. Você mata a pessoa e isso é interessante, sabe, Luiz? Todo mundo entende esse de matar a pessoa, só que o que a pessoa não entende é que ao matar o outro, ela mata algo dentro dela. Sim. Tem muita gente que tem parte do coração morto e não sabe, porque a pessoa teve um infarto, ignorou, tocou a vida adiante, aquela dor passou, ela achou que não foi nada, lá na frente ela vai ver o coração morreu, morreu parte do coração. Isso é possível? Isso é possível. Parte do coração morreu. Todo não perdão e esse cancelamento, ele vai infartando você emocionalmente, afetivamente, ele vai tirando a vida de você. Tira a vida do outro, mas também tira a vida de você, porque a gente vai vivendo, vai construindo uma vida de falsidade. Então, correjo. Tem um custo? Tem um custo. Tem gente que fica com medo da gente porque a gente corrige, tem gente que foge da gente, tem gente que não quer estabelecer vínculos mais próximos, tem gente que tem medo da nossa frontalidade, não é? Mas é melhor você ser temido por andar retamente do que você ser temido por ser uma pessoa falsa, sem escrúpulo, que ninguém sabe com quem está lidando, não é? Pelo menos, numa das situações, a pessoa sabe quem é você. Se o teu irmão pecar, corrijo. E se ele se arrepender? Perdoa. Porque você foi perdoado. Porque você chegou até aqui, porque você recebeu perdão. Perdão de pai, perdão de mãe, perdão de irmãos, perdão de amigos, perdão dos seus filhos. Então, aprenda a perdoar. E aí alguém pode fazer a pergunta ali que fizeram para Jesus, não é? Nessa mesma situação, ela é citada em outros evangelhos. Aí perguntaram para Jesus, mas e se ele pecar contra mim sete vezes no dia? Aqui Jesus já se adianta. Às vezes a gente diz assim, mas e se a pessoa fizer de novo? E se não for a primeira vez? Se no mesmo dia pecar inúmeras vezes contra você, porque sete não quer dizer sete, quer dizer inúmeras vezes, pode ser menos e pode ser mais. E em todas elas a pessoa vier te procurar dizendo, eu estou arrependido, você o perdoará. Não é porque ele merece, porque você é uma pessoa de Deus. E vai perdoar. Tudo bem eu dizer dessa forma? Assim, firme, incisivo? Não vai ficar magoado? Porque tem coisas que a gente precisa dizer com força. E você vai perdoá-lo sem deboche, sem cinismo. Porque às vezes a pessoa vem e fala sinceramente, depois de repetidas vezes de errar contra nós, porque ela está tentando. Está tentando e está falhando, está tentando, está falhando, está tentando, está falhando, não está conseguindo. E aí ela vem e pede perdão e a gente se põe acima da pessoa, como um bom cristão. Eu te perdoo porque eu sou de Deus e um pobre miserável como você, a gente tem que tolerar. Eu te perdoo porque eu não sou ruim igual você, igual o fariseu e o publicano. Esse perdão, isso aí não é perdão. Isso aí é usar a palavra do perdão para dar uma estilingada na pessoa. Não. Perdoar sinceramente e de coração. Mesmo que você se sinta doído, mesmo que você esteja sofrido, mesmo que você tenha desejo de não perdoar. Ponha o selo do perdão para Deus converter aquela pessoa, agir na vida dela e para Deus curar você. Porque quando você perdoa, Deus te cura. E quando você perdoa, Deus pega o seu perdão para transformar a vida daquela pessoa. Essa é uma evangelização poderosíssima, gente. Porque a gente pensa que evangelizar é só falar de Jesus. Evangelizar é fazer o que Jesus manda. Por isso que ele disse aqui, no finalzinho, olha. Assim também em vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram dizer, somos simples servos. Fizemos o que devíamos fazer. E o que nós devemos fazer? Perdoar. É a ordem do Senhor para nós. Então, diante dessa palavra, os apóstolos entenderam. Eles entenderam que há perdão que a pessoa só consegue dar pela fé. Tem perdão que você só vai conseguir dar pela fé. Como se você estivesse vendo o invisível. Como assim? Como se você estivesse vendo a transformação daquela pessoa que não está te dando o menor sinal de mudança. Pela fé você consegue perdoar alguém que matou seu filho. Nem consigo imaginar uma coisa dessa, gente. Vai me dizer que você consegue, naturalmente, perdoar uma pessoa assim, não. Só por Deus. Só por Deus. Você perdoar uma pessoa que você casou, jurou fidelidade a ela. E ela traiu você com uma outra pessoa. E depois faz de novo, e de novo, e de novo. Só por Deus. Perdoa. Perdoa por Deus. Não porque o outro merece. Perdoa porque você confia em Deus que te mandou perdoar. Põe a sua gota d'água no cálice de vinho. Já viu na missa? Que o padre, quando vai consagrar, ele coloca vinho e põe uma gotinha d'água. Põe a tua gota no milagre que Deus vai fazer. Oferece a Jesus a matéria-prima para ele fazer o milagre na sua vida. Faz o seu ato de fé, não com palavras, com atitude. Diz, por Deus eu vou perdoar. Eu estou sangrando por dentro. Eu estou ferido. Mas por Deus, por esta palavra, eu vou perdoar. E toda decisão de não perdoar, saiba você, é numa certa medida falta de fé. Falta de confiança em Deus. Por quê? Porque é recusa de obedecer a Deus. Recusa. E tem consequências. Tanto que se você, depois continuar, quando terminar o sorrindo para a vida, você continuar aqui os versículos posteriores, você pode ver que os leprosos receberam a cura quando eles obedeceram a uma ordem, aparentemente sem juízo, que Jesus deu a eles. Por que que está nessa sequência, meu Deus do céu? Porque Jesus quis nos mostrar, por meio de São Lucas, que a obediência a Deus, sobretudo em matéria de perdão, nos leva à cura. Onde é que você aprendeu isso, Márcio? Aprendi com a palavra de Deus. Que delícia você poder partilhar o que na intimidade da oração o Senhor revelou a você. Louvado seja Deus. Coloque as mãos sobre o seu coração. A desobediência nos mantém em nossas lepras. Por isso os leprosos vieram depois. A pessoa que não perdoa, não permite a própria cura. Permita-se ser curado por Deus. O perdão nos purifica das nossas lepras. O perdão é necessário para purificar o nosso passado. Às vezes a gente fica esperando a situação não nos incomodar mais para a gente poder perdoar. Isso é tentação. Por esse caminho você não vai perdoar nunca. E não vai se curar nunca. Perdoar não é esquecer. Você libertar o culpado é você doar a ele o que ele roubou de você. É confiando em Deus deixar a pessoa seguir o caminho dela. Então põe as mãos sobre o seu peito e diga, Jesus, nesta manhã eu tomo a decisão de dar esse perdão. Perdoe. Às vezes são muitas pessoas que você precisa perdoar. Mas o Espírito Santo está trazendo na sua mente agora uma pessoa. Aquela pessoa. É essa que você precisa perdoar. Mas logo essa, Márcio, é essa que você precisa perdoar. Porque se você perdoar esta pessoa, todo outro perdão virá como consequência. Confia em Jesus, confia. Dá esse voto de confiança e obedece a Deus. Diga a Jesus agora com as suas palavras. De maneira que você possa ouvir com seus ouvidos a sua boca dizendo que você perdoa esta pessoa. Diga o nome dela para Jesus e diga, Jesus, por tua causa. Porque o Senhor me pede, porque o Senhor me manda, porque o Senhor me ordena. Eu perdoa esta pessoa, não porque eu acho que ela mereça, mas porque eu confio no Senhor. Eu a liberto em teu nome, Senhor. Oremos, irmãos. Você também pode colocar Jesus de novo de volta no seu trono, no trono que pertence a Ele. Tire os sentimentos ruins, tire os sentimentos de vingança, as memórias doídas, doloridas, do lugar que é para Jesus ocupar. Repita comigo, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha história. Jesus é o Senhor da minha história. Jesus é o Senhor do meu futuro. Jesus é o Senhor do meu futuro. Porque Ele foi o único que morreu na cruz por mim. Eu declaro que o Senhor da minha casa é Jesus. Que o Senhor da minha história é Jesus. Que o Senhor do meu futuro é Jesus. Declara isso. Eu declaro Que o Senhor do meu futuro é Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, que nós, cristãos, somos da turma do perdão. Ah, gente, vamos precisar assistir de novo esse Sorrindo pra Vida, Val. Vamos mesmo. Fortíssimo. Vamos até mais tarde. Vamos aumentar esse Sorrindo pra Vida hoje. Está acabando. Falta três minutos para encerrar o Sorrindo pra Vida. Rizar mais um pouquinho. Rizar mais um pouquinho, né? Acredito, o Márcio virou a folhinha agora que eu vi. Tanta coisa boa pra falar. Pra falar hoje é um... Uma hora dessas, Val, a gente faz assim. Termino Sorrindo pela televisão. E a gente não sai daqui. A gente liga o celular e vamos pelo Instagram. Eu gostei dessa. O que vocês acham? Vamos fazer uma hora dessas? Vamos fazer. Vamos combinar. Aí a gente gasta amanhã aqui. A gente reze. A gente conversa. Vai ser uma festa. Eu acho que nós vamos tirar a audiência da televisão. Vai lá, Val. Vai lá, Val. Gente, quero agradecer a todos que estão aqui. São duas participações entre milhares. Uma, eu não vou perder a piada do pastor. Pastor, o senhor está muito pra frente. Muito. Ô, Paulo, ele disse assim. Irmão Valdemir, irmã Paula. Márcio. A gente é irmão. Márcio, ele fala Márcio. O sapo, ele chama de Sebastião. E o Luiz Carvalho? Ele disse Luiz Carvalho em homenagem a Paula. Aí ele corrigiu. Ele, não, estou brincando. Porque eu não posso perder a piada também. Esse pastor está demais. Está engraçadinho. Engraçadinho. Também não perde a piada. Mas está bom. Quem é da turma de Sorrindo para a Vida já entende, né? Mas traga aqui o testemunho. A nossa querida Aparecida, ela diz, Val, eu quero dar o testemunho. Aliás, a Vilma, quero dar o testemunho da graça de Deus na minha vida. Meu neto se chama Miguel. Ele tinha uma dermatite muito forte. E um dia eu estava assistindo Sorrindo para a Vida e vi que uma menina foi curada. Lá no túmulo do Padre Jonas, também de uma situação assim, pediu a intercessão dele. E ele falou para que eu pudesse levá-lo lá, para que ele também pudesse pedir esta graça. E eu falei para ele que era longe demais, mas que nós podíamos rezar para o Padre Jonas, interceder junto a Jesus para que ele fosse curado. Val, ele foi curado. Começamos a rezar todos os dias, pedindo a Deus essa graça. E hoje, nós estamos celebrando. Graças a Deus, o Miguel não tem mais nada. E os médicos disseram que, de fato, toda aquela dermatite que não se curava, passou no nome de Jesus. Está lá no nosso Instagram, arroba Sorrindo para a Vida CN, para você conferir esse testemunho também. Que bênção de testemunho. Maravilha, não é? Muito obrigada, gente. Ela não escreveu. Mas a gente diz. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Gente, falta um minutinho para acabar o Sorrindo para a Vida, mas eu quero agradecer. Márcio, ontem nós conseguimos 6% do projeto da Minha Almas. É a família Canção Nova respondendo, reagindo. Porque quando a gente diz, né família, que nós somos evangelizadores com Jesus, é para valer. É para valer. Chegamos aos 63%. Louvo a Deus por você, que entende isso e ajuda esta obra. 63%. 63%. Subimos 6% no dia de ontem. Falta 37%. Temos 6 dias para poder trabalhar. Percentual diário de 6,2%. Com a graça de Deus e a união de todos nós, nós vamos conseguir. Você acredita? Eu acredito. Confia. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar o 100% nesse mês de novembro. Precisamos da reação hoje, tá gente? Nessa sexta-feira. Muito obrigado aos sócios. Você que tem o seu boleto, realiza a sua doação aí. Quem não tem e quiser ajudar no dia de hoje, nós precisamos da sua ajuda. pix.doação.com Aparecendo o Rádio Canção Nova, você confirma. Muito obrigada. Márcio, obrigado pela tua presença. Quem quiser continuar a ler a leitura, era na página 90. Muitas pessoas já estão com o livro em mãos. Era na página 90 do livro Fica Livre do Teu Mal. E aqueles que quiserem, podem adquirir através do loja.cansaonova.com, tá bom? Um abraço. Bom final de semana. Pra você também. Pra você também, Val. Bom fim de semana. O povo Paulo lá no Instagram disse que a gente estava combinadinha com as blusas, porque vocês não viram a calça. Ah, é azul, é mesmo. É uniforme hoje. Uniforme, a gente disse. Foi isso. Bom fim de semana, muitos claros. Tô chegando nesse fim de semana e eu espero por você. E os músicos já estão aqui. Luiz, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite. Bom acampamento, viu? Muito obrigado. Hoje, 8 horas da noite, tem show. Tem show. Você é convidado, viu? 8 horas. Fique ligadinho, gente. Maestro, Deus abençoe. Parabéns pelo dia do músico. Parabéns pelo dia de Santa Cecília. Vamos encerrar com música? Tchau, gente. Eu declaro que o Senhor da minha casa é Jesus. Que o Senhor da minha história é Jesus.